O programa do Adelso Moura é pela Parabólica e a internet. São 38 milhões de Parabólicas que assistem o Adelso Moura e eu vou estar lá me lançando. O programa já foi gravado. Vou lançar agora, 8h30 da manhã, no Instituto Mírico, pela Parabólica, no programa do Adelso Moura. E lançar meu CD, que é o novo CD pela gravadora do Adelso Moura, que eu tive o privilégio também de ser lançado por essa gravadora. E também fiz outro programa do Marcelo José pela TVN Brasil. Foi em Brasília também? Em Brasília também. Gravei o programa do Adelso Moura também pela Rádio Brasil Estúdio para 1584 das emissoras gravar. E eu sou o Romualdo Vieira. Você está no planeta todo então, hein? Está bacana então. Então foi um prazer mesmo essa viagem, maravilhosa. Gente, é um orgulho estar aqui recebendo o Romualdo. Eu conheço o Romualdo aí também das antigas. E a Araguaína já saiu muito talento, né? Muito talento de Araguaína. E a gente torce, agradece, pede a Deus para que a gente leve o nosso trabalho até a nível nacional, né Romualdo? Exatamente. E o Romualdo está levando o nosso trabalho até Brasília, já está em Brasília. E hoje, domingo, vai passar o programa. É o segundo programa que eu faço, o programa de posto de nível nacional. E esse programa do Edelso Moura, é um programa que, com fé em Deus, vai dar tudo certo, já deu certo. E eu peço...